E aí rapaziada, beleza? Aqui tá falando o Jefferson, meu canal Coleira Pessoa Aprendizado. Aí ó, hoje tô fazendo um cuidado com meus pássaros aí ó. Acabei de fazer a limpeza da gala do Mac. Da coleira, fêmea de coleira Pérola. Tá ali em cima, tá tomando banho, cê liga. Olha lá, fêmea Pérola e o Bradocão aqui ó. Eles tão tudo em muda de pena galera, então não ligo de deixar vendo fêmea e macho. Ele não tá nem fofo, cês tão vendo que tá, os passarinhos tá tudo um perto do outro aí, mas não liga nenhum pro outro. Tão tudo em muda de pena, então não tem problema nenhum. Eu sempre deixei assim, então não vejo problema nenhum em deixar assim, viu galera? Se tem às vezes passarinho que cuida diferente, eu gosto de deixar os passarinhos tudo junto assim, porque deixar me afastado, você deixa os bichos muito solitários. Aí acaba ficando doente, acontecem essas coisas. Essa daqui é a fêmea do Mac, a Bic. Também tomei, deu uma limpeza na gala dela, tudo mais, certinho. Eu era o maior né, então tem que ficar aqui do lado aqui. Mas é isso aí galera. Passando mais aqui pra mostrar os bichos aí como que tá, uma muda de pena né. Olha o Mac acabou entrando na banheirinha dele agora aí. Tomando banho. Bicho fica doido. Esses passarinhos gostam né galera, as gaiolas todas molhadas. Olha lá. As gaiolas todas molhadas, os bichinhos todos se secando aí. É muito importante dar banho. Vou ressaltar aqui galera, tô vendo a gaiola do Mac, toda coberta, com fundo aí. Por que o Mac tá assim? O Mac, ele é um passarinho que cai as penas por completo na muda de pena galera. Por completo mesmo. Então o que acontece, eu tenho que, olha como ele tá feio, tá vendo de pena? Aí o que eu tenho que fazer galera, eu tenho sempre que tomar esse cuidado né, colocar a capinha do lado. O forrinho pra pegar as penas dele, que é muita pena que cai. Muita pena mesmo galera. E a capinha do lado pra não bater vento nele, senão é perigoso encruar a pena. Tô vendo como ele tá feio, ó. Cai tudo galera. Então ele fica todo feio mesmo. É normal. Mas, sempre com cuidado né, então o bicho volta com as penas bonitas. O Mac sempre foi assim, a primeira muda do Braddock comigo agora aqui né galera. Então, não sei como vai ser, como ele fica. Eu também deixo ele no quartinho, então não tem problema nenhum. Então, aí hoje é sabadão, tiro os bichos aí pra, tiro aí pra tomar um sol. Devo dar um banho neles aí. Limpar as gaiolas. E é isso aí. Show de bola. É... Vou mostrar um pouco aqui também ó, da alimentação que eu tô dando pra eles galera ó. Olha os pepininhos cortados aí ó. Na muda de pena galera. É muito importante. Dar pepino japonês. E eu, pelo menos, acho muito importante. Por quê? Vocês podem observar. Não sei se você vai conseguir, se vai focar, mas... Observar no bico do Mac. Tá com biqueira, mudando o bico. A maioria dos passarinhos, não muda de pena. Aproveita pra mudar bico também. Ó como tá com bico fino, tá vendo ó. Numa dessa galera, o passarinho acaba não conseguindo pegar a sementeira. Pegar, abrir a sementeira. E é aí que a importância do giló. Muito passarinho morre com o peito seco. Por ele não conseguir abrir a película da semente. E comer, acaba não comendo. E nesse meio tempo, ele acaba pegando o peito seco. Muita gente acha que é só por causa de vento. Algumas outras influências. Mas a maior influência é a muda de bico mesmo. Porque ele sente mais. Ele sente dor na muda de bico. Então, o pepino japonês tem as vitaminas necessárias. E o líquido, né. Pra manter o bicho hidratado. É como se fosse um soro, né galera. Pra eles. Então é muito bom. Ou não é que ela toma no banho. Os bichos tomam muito banho, galera. Eu aproveito esse horário aqui. Finalzinho da tarde. Que ainda tá um sol. Ó. Pra vocês verem. Ainda tá um sol. E aí os bichos aproveitam pra tomar um banho. Que tá quente ainda, né. Também é o horário que dá pra mim fazer isso. Tô com uns ganchinhos aqui, ó. Eu coloco sempre um ganchinho, galera. Eu não tenho aquele negocinho pra pôr o legume. E também não tenho interesse de comprar. O ganchinho sempre me ajudou. Sempre ganchinho sem ponta, né. Ponta quadrada. E mais grosso. Porque já vi passarinho se machucar em gancho com ponta fina. E ele mais fino. Ele acabou machucando passarinho. Esses ganchinhos são grossos. Vocês podem ver aí, ó. Aí eu coloco na gaiola. Com legume. Deixo também coisa de um dia, dois dias. O legume. E aí quando eu vejo que ele já tá murcho, eu já retiro já. Tá? É mais... Pra esse vídeo aí é mais pra mostrar pra vocês aí o manejo que eu tô fazendo. A muda de pena com meus passarinhos. Não tá tendo tanto vídeo, né, galera. Porque não tem mais tanto passarinho solto pra puxar. E os pássaros também tão tudo mudando pena. Então não dá pra fazer isso, né. Eu vou fazer mais vídeos assim de dicas mesmo. Pra tá passando aí pra vocês, beleza? É nóis. Tamo junto. Valeu, grande abraço. Quem não foi inscrito no canal, já se inscreve aí. Ativa o sininho, galera. E compartilha esse vídeo com os amigos, né. Tamo junto. É nóis. Valeu, fui.